Olha, a Polícia Civil cumpriu 18 mandados de busca e apreensão e prendeu seis pessoas suspeitas de participarem de um latrocínio registrado em abril na cidade de Vera Mendes. Os detalhes aí com o repórter Danilo Eliezer. Na tela do pancadão, na tela do campeão, na máquina de fazer audiência. Balanço geral! A Polícia Civil do Piauí deflagrou a operação Corpo Fechado em Picos e mais quatro cidades da região. A ação deu cumprimento a 18 mandados de busca e apreensão, garantindo duas prisões preventivas e quatro em flagrantes. Inicialmente, a polícia buscava desvendar um caso de latrocínio ocorrido no município de Vera Mendes. Mas com o andar das investigações, foi possível constatar uma verdadeira organização criminosa, que atuava na região de Picos praticando diversos crimes, entre eles furto qualificado, homicídios e até dinheiro falso. A organização para essa operação teve início por volta das três horas da manhã, com a reunião de cerca de 70 policiais. Mas os mandados de busca e apreensão só foram cumpridos a partir das seis horas. As investigações tiveram início com a finalidade de capturar os envolvidos em um crime de latrocínio ocorrido em abril deste ano no município de Vera Mendes, onde o ex-vereador Miguel José de Souza foi morto a tiros em uma feira de agricultura familiar. As prisões preventivas se trataram dos supostos autores do latrocínio identificados pelas iniciais FCS e JCR. Já as prisões em flagrante se tratavam de membros dessa suposta organização com quem foram capturadas três pistolas, um revólver, duas espingardas de fabricação caseira, munições e material para recarga. Quatro informações colhidas, que já estão bastante robustas no inquérito policial. Em investigar esse latrocínio, nós pedimos as buscas, foram 18 mandados de busca e apreensão, foram 18 alvos, em quatro municípios, município de Picos, Vera Mendes, Isaías Coelho e Itainópolis, a fim de colher maiores informações, maiores provas a respeito dessa organização criminosa. Em relação ao crime de latrocínio, já está bastante robustecida a investigação e, com isso, nós pedimos a prisão preventiva de algumas pessoas. O judiciário deferiu duas dessas prisões, que são possivelmente, pelo que tudo indica, das investigações, são os executores desse crime. Os suspeitos foram todos levados para a central de flagrantes do município de Picos para adoção dos procedimentos cabíveis. Pois é, está aí, ó, a polícia trabalhando, investigando, descobrindo quem seriam os possíveis, né, latrocidas que devem pagar pelo crime que cometeram. Sem contar que o latrocínio, ele é um crime bárbaro, perverso, o cara mata para roubar, para tirar a vida do ser humano, para tirar as coisas que o ser humano tem, tomar um carro, tomar uma moto, tomar uma bolsa, tomar o dinheiro, enfim, uma arma, alguma coisa. O cara tira a vida do ser humano, destrói a vida de um ser humano, destrói uma família, por nada, porque nada paga uma vida humana, rapaz. Então, crime como esse aí, bárbaro, perverso, cruel, tira a vida das pessoas, o cara teria que torar brita, mas era uma brita zona azeda, prisão perpétua.